Então, agora na aula 5, veremos sobre a dinastia Qing, que vai ter uma curta duração, de 221 a 206 a.C., e vai basicamente coincidir, primeiro, com o estabelecimento e a prevalência de um reino de Qing, que era um dos mais ocidentais dos reinos chineses, e sobre a liderança do príncipe Qing, ou, como vai ser conhecido pela posteridade, retratado aí, com dos consortes, que vai ser o imperador Qi Huangyi, o primeiro imperador. Eu acredito que seja, primeiro, necessário a gente situar o reino de Qing. O reino de Qing, na verdade, ele, desculpa, o reino de Qing, na verdade, ele vai suceder a dinastia Chou, que tinha decaído por volta de 256 a.C., e isso depois haverá, depois, uma série de batalhas, e vai ter só fim depois, quando um dos líderes do reino próximo ali, fronteiriço de Qing, que vai ser o reino de Han, ele ascende ao poder, na liderança de Liu Bang, e estabelece, então, uma dinastia Han, posteriormente a Qing, isso, né? Então, é na queda de Chou, teve o período grande aí, do período dos estados beligerantes, a ascensão de Qing, brevemente, depois que haverá a monificação dos vários reinos da China, então, é um momento fundamental da história chinesa. E, depois, a queda do príncipe Cheng, ou Huangyi, depois a ascensão do rei, o regente de Han, o Liu Wang, e ele, depois, ele vai fundar uma nova dinastia, que vai ser a dinastia Han. Na verdade, o Qing, ele é tão importante que o nome China vem do nome Qing, né? E a gente romanizou isso, né? O Qing virou o China, né? E vai ser nesse período, então, em que haverá, então, sobre os Qing, uma unificação dos vários reinos na China, o que, até então, era, basicamente, um conjunto de reinos que digladiavam entre si, né? Não à toa que era antes da supremacia de Qing, você teve o período dos reinos combatentes, né? Isso tinha se estendido ao longo de vários séculos. O fato é que, eventualmente, dos reinos, o reino mais ocidental, que vai ser o reino de Qing, que é o mais a oeste dos reinos, que está aí em vermelho para vocês, ele teve a vantagem de localização. O seu território, ele, hoje, na província de Tianzi, né? Ele tinha guardado suas fronteiras no leste por montanhas e alguns precipícios. Acesso fácil ao norte, as planícies do norte, da China, através do rio Amarelo, né? E ali, cedo, percebeu-se que era necessário se defender através de uma série de muralhas, de guarnições, diante dos povos nômades mais ao norte. Então, estamos falando aí do embrião de uma série de guarnições, fortalezas e muralhas, do que depois, séculos depois, com o aumento, vai se tornar a série de muralhas da China, que eu acho que é o mais correto, de vez, em vez de falar uma grande muralha. Então, essa localização privilegiada, uma política já agressiva de defesa, de militarização, faz com que a dinastia Qing comece a se sobrepor, em termos militares, de batalha na região ocidental chinesa da época. Então, durante o período dos estados beligerantes, você tinha praticamente dois reinos que começaram a se destacar. O reino de Qing, centrado na capital Xiangyang, aqui, no reino Heiwei, e também o reino de Chu. E, eventualmente, depois, com a decadência do reino de Qing, o reino de Iran vai sobrepor eles, e haverá as contendas fulminantes entre Chu e Iran, e aí vai, depois, resultar na vitória de Iran, inaugurando a dinastia Iran. Uma das vantagens de Qing era, pelo acesso aqui às regiões ocidentais e às planícies ao norte, e tinha acesso, além das guarnições, ele negociava com os nômedes do norte da muralha. E tinha acesso, também, ao oeste, ao norte, aos cavalos. Então, você teve retrato aqui, retirada, grandiosa tumba de Tihuandi, que depois eu vou mostrar até um vídeo para vocês, que mostra já o uso da carruagem, de cavalos. Isso deu uma vantagem em campo aberto nas batalhas durante o período dos reinos combatentes. Bom, acredito que um dos fatores, também, que vai contribuir para o fortalecimento do reino Qing, vai ser, também, uma série de reformas internas que vai ser implementada no reino de Qing. Então, acende, primeiro, um jovem, filho de concubinas, ele era muito mal visto, mas, pela sua ambição, pela sua sede de poder, ele consegue, depois, eventualmente, se tornar o líder do reino de Qing, que vai ser o príncipe Chang, ou vai, depois, se tornar o imperador, o Kuan Di. E ele chama vários estudiosos, lá da região mais, da região de Shandong, né, que tinham estudado os clássicos confucianos, depois teve uma série de outras escolas de pensamento, a gente viu isso na aula passada, e um deles, que ele chama, é um estudiante chamado Shen Yang. E Shen Yang, ele era o proponente do legalismo, um proponente, assim, ortodoxo conservador, acreditava que, seguindo a linha mais ortodoxa do legalismo, que a lei, a ordem, tudo deve prevalecer sobre o caos, as tendências inerentes que levariam ao caos que todo ser humano carrega. Então, era necessário impor essa ordem e a lei, através de castigos, através do poder, né, deveria estruturar um Estado muito bem disciplinado. E essas propostas do legalismo, ele encontra boa recepção no reino de Qing, né. Então, o Rondi, ele vai, eventualmente, propor uma série de reformas, né, do legalismo, chama vários estudiosos legalistas, né, além das fronteiras do reino Qing, né, e buscou, então, implementar essas reformas ao longo do seu reino. Então, só pular aqui, depois eu volto. Então, quais os princípios que tem aí, que ele vai implementando? Primeiro, um período de reforma para melhor uso dos recursos agrários. Então, ele vai, o Estado, Qing, ele acaba com os privilégios, os latifundiários, essa aristocracia das propriedades, e aí ele começa a controlar esses recursos agrícolas, né. Então, primeiro, ele ataca essa classe aristocrática latifundiária, né. Segundo, ele quebra a relação dos agricultores, né, com um período, uma espécie de servidão, não gosto de falar de feudalismo, acho que isso já é um outro conceito, com relação a essas famílias latifundiárias. Então, na verdade, estrutura-se um Estado centralizado, com a mão de obra, né, e quebrando as ligações aristocráticas anteriores. Então, todas, todos deveriam responder, ultimamente, ao Estado. E o Estado seria o garantidor da ordem pela lei, de acordo com os preceitos do legalismo. E as pessoas teriam responsabilidade pelos seus atos, não somente individual, como também coletivamente, pela sua família, pelo seu clã. E se a pessoa nos comportasse, ela seria punida, né, e os atos das pessoas deveriam ser vigiados pelas outras. E as punições eram duríssimas, né, desde a decapitação, o esquartejamento, entre outros. Então, há um estabelecimento de uma ordem, de uma disciplina no reino de Itin, e isso vai ter, claro, uma série de consequências que vai gerar medo, vai gerar também um controle na população. Na vertente externa, o reino de Itin, ele começa também a impor a sua ordem. Primeiro, como eu falei, ele começa a empreender uma série de... devido à mão de obra liberada, não ligada mais à terra e aos latifundiários, e os recursos angariados das terras, da riqueza, ele começa a organizar grandes obras. Uma delas vai ser a série de muralhas, barnições, para proteger os... diante de invasões nômades do norte, né, que vai ser o início, então, o embrião das muralhas da China, ali no norte. Segundo, haverá também grandes empreendimentos com relação a diques, represas, para controlar as enchentes, e também canais, né, então, para ligar os rios ali da região do Rio Wei, com o Rio Amarelo, e por assim vai. Isso permite o transporte melhor de carga de pessoas da região, né, e isso tudo também vai, então, permitir que o exército do Qing, ele comece a se fortalecer, né, e fortalecendo, eles começam, então, a ir para cima dos adversários na vizinhança, né, Eventualmente, você tem aqui, eu trouxe aqui três vertentes durante o... o... o reinado do... do príncipe Cheng, ou Huang Di, e que primeiro ele avança, primeiro controla a região Han e Wei, aqui, central, depois ele avança para o reino de Chao e Yang, e depois controla o reino de Chi, o antigo reino de Lu, onde Confúcio e sua academia tinham se estabelecido, e finalmente ele vai para cima do reino de Chu, dos mais fortes da época. É assim que, então, o reino de Qing estabelece-se como supremo na China, aí, depois, durante o reinado do príncipe Cheng, ou Huang Di, né, o imperador Huang Di. Bom, essa série de reformas, elas também vão ter um... consequências de... de... de impor autoridade sobre os... os súditos, né, das conquistas. Então, o avanço dos exércitos de Qing, ele também vai encontrar, então, primeiro, lideranças que devem ser mortas ou desarticuladas, os eventuais aliados que pudessem ser controlados, é claro que ele buscava isso, né, estamos falando aí como se fosse uma... uma política no sentido quase que maquiavélico, de... de pura... pragmatismo, né, que o legalismo propõe, e Huang Di, ele faz isso, né. outro proponente do legalismo, o outro, o estudioso, que é o Lee C., ele propõe também perseguir os oposicionistas, ensinar esses preceitos nas escolas para controlar e fazer uma nova elite de funcionários para atender o Estado Qing, e aqueles críticos ou livros que fossem críticos ou de oposição deveriam ser os livros que foram queimados como o evento famoso em 212, e aqueles estudiosos que não concordassem, eles foram mortos. Então, foi bastante dura a repressão de qualquer dissidência dentro do reino Qing, mas o que resultou na primeira vez na história chinesa um grande império unificado aí na figura de Huang Yi. Então, o legado do legalismo, como eu já tinha até antecipado para vocês, primeiro, liberou, você procurando uma disciplina, uma ordem e angariando e otimizando os recursos, tornando o Estado mais controlador dos recursos das pessoas, quebrando os antigos privilégios, você cria um Estado forte, burocratizado, em torno de uma elite que entende e aceita os preceitos do legalismo. Isso faz com que os recursos comecem, então, a ter um maior número de recursos e de obras. Então, isso tudo depois vai ser quase que uma inspiração para outros regentes, líderes, ao longo da história chinesa. Lá no século XX, você teve o grande timoneiro, Mao Zedong, ele se baseava muito, ele queria alçar-se como uma espécie de um moderno Huan Di. Então, isso tudo vai permear ao longo da história chinesa, por isso que é muito importante a gente focar nesse período do reino Qing. Agora, Huan Di, ele tinha uma obsessão, ele tinha uma obsessão de querer, primeiro, de ser perseguido, de matarem ele, de afastar qualquer opositor e ele tinha uma ânsia da imortalidade. Diz, inclusive, diz a lenda que ele, eventualmente, ele parte para tentar buscar com um sábio, Suifu, lá no, a leste da China, numa ilha, que achava-se que esse sábio, ele tinha o elixir da imortalidade. e antes, claro, que ele empreendesse isso, ele mandou, ao longo dos anos, construir um gigantesco mausoléu, uma tumba enorme, para abrigar o seu corpo, os seus pertences, e ele mandou também construir quase como se fosse uma cidade mortuária, que até hoje existem escavações e andamentos, os primeiros indícios foram achados nas décadas de 1970, e entre os famosos é o seu exército da infantaria, da cabalaria de Terracota, que se conhece que hoje está nas proximidades da cidade de Xi'an, em Shanxi, e revela-se a dimensão do exército, do que ele achava que esse exército deveria, seria a proteção dele no além mundo. então isso talvez seja um dos maiores tesouros da humanidade, o nível de detalhes é uma coisa impressionante, cada soldado tem características diferentes, existe retratos até de artistas também, não são só soldados, uma guarda, você tem carruagens, tudo isso está sendo revelado pouco a pouco nas escavações. Então, na verdade, na verdade, era uma obsessão de Huangdi de buscar a imortalidade, dizem que depois quando ele vai para o leste, esse sábio, ele dá, então ele chega para ele que continha mercúrio e ele chega a morrer e quando ele morre gera uma série de instabilidades sucessórias e o reino de Qing acaba sucumbindo diante das invasões do reino vizinho de Han e aí você vai declinando o período dinástico Qing. eu tenho até um vídeo que eu gostaria que vocês vissem para a gente apreciar a riqueza dos achados dos exércitos guerreiros de terracota do mausoléu de Ruandi. do mausoléu do mausoléu do mausoléu das betrayed ele e o ele e em seguida. Amém. 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 em direção a Qing, e depois o reino de Chu, que era muito forte no sul, também começa a se guerrear, na liderança de Xianggyu. Eventualmente, o que nos interessa é que as batalhas, as contendas, entre o controle de Han contra o reino de Chu, ela vai durar até a batalha de Geisha, em 202, e Liu Bang se torna vitorioso. Isso tudo vai resultar em uma ascensão de uma nova dinastia, que vai depois pegar o nome de onde Liu Bang veio, e vai estender essa dominação toda às conquistas, praticamente do que tinha sido conquistado pela dinastia. Então, vai ter inaugurado, a partir de 202 a.C., que vai ser uma nova dinastia, que vai ser a dinastia Han. E isso vai ser tema nas nossas próximas aulas.